são muitos players ficam acabados nossa, tá ruim jogar meu pc não aguenta o Minecraft original ai, isso é estranho aqui aqui e aqui 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 desonrar no nome desonrado oi, desonarei oi, estrave e a sua conta matando você? não, isso é impossível, eu não deixo se eu dar um pouquinho de lag aqui O Minecraft tá rolando também, não, o ping tá alto, o ping tá alto, é isso que eu ia ter percebido, se não é lag de Minecraft ou de internet, é o ping do servidor, tá, agora tá, ah não, Z3, ah não, eu vi você mesmo, é que demora um cadinho pra recarregá-la, ah, eu já vi, ah, a Mia vai ganhar, pô, é tão bom jogar com uma conta VIP que é da original, coitado, véi, o ping tá alto, se não fosse esse, o ping tá muito alto pra mim, se eu tô com duas barras do ping, fecha a internet vou entrar aqui, ah, eu vou sair só porque eu falo aqui eu não quero entrar, eu botei o maio eu entrei, o que é que é alguém? nossa, nossa, nossa não, nossa, nossa vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá aqui ainda tá com o nick desequilibrado o nick ainda é honrado mas o cara enganou meu, o jogador, é honrado não O meu irmão já tá com um desse Não deixa um elfo É tão bom jogar sem lang de Minecraft Nossa, é tão bom jogar sem lang de Minecraft O bom é que ele tá com lang de ping E apareceu um porco e acabou de matar Falando de ping What? Não conseguiu nem ver o tiro Ah, eu errei Agora acertei O ruim é esse lag Nossa, tá só com um pouquinho de play Tô com off aqui E a marca já tá com um Dezessete, dezoito Zenoso Zplayer O ruim é só o lag do ping Mas tirando isso, tá muito bom jogar Tá, mas vai perder Aí eu tava olhando no Zplayer Nossa, eu só fiz 9 aqui Tava olhando no Zplayer Quando eu fiz aqui Se o ping não fosse pra auto, era mais GG É assim que você joga toda hora? Não sei lá Não sei lá Aqui pra mim tá 4 barrinhas de conexão O meu tá com 3 É, o seu tá com 3 É, o seu tá com 3 Oi Oi Ô, vamos jogar o SG É, oi, cara Vamos jogar um Quake O ruim é o ping Fecha a internet seu Eu não tô nem aberto, cara Por isso Ô, Bia Quem eu sou no momento? Me fala Ah, agora tá melhor Tá 4 barras Nossa, agora tá Tá bom de jogar Ah, eu vim aqui Descosto Descosto Ah, eu vim aqui Ó, a gente vai jogar com o ping Mas já pensou de me reconhecer mesmo Só na conta Ah Nossa Esse aqui é o nosso player, não Assim Ah, esse daqui é outro cara Um piorzinho aí Uma bosta de ping Agora eu vejo como que é ruim jogar Minecraft original jogar no servidor como pirata Agora eu sei Porque tem gente que não gosta que jogar mais no Minecraft original e pirata Tô bem Dezessete kills com ping alto desse jeito E o ruim Não tá deixando eu ver Esse cara Olha, eu acho que eu ouvi você Lagou aqui pra mim Aí eu ouvi um Zeprinho Que morreu pra mim Nossa O lagou pra mim Completamente Estragou O ultimo aqui Tá bem Agora me deu vontade de jogar no outro servidor Só pra ver como que é o servidor original Vai lá Bora, Max Tchau, tchau Tchau